Aqui é o Victor Biglione e vamos lutar contra a extinção ou privatização da EBC. Ela é e sempre foi fundamental, independente dos diferentes governos ou regimes, muito importante para a cultura brasileira, para a nossa formação cultural. É muito importante, neste momento, o nosso apoio, porque todo mundo sabe que cultura é tudo. É tudo para uma nação, todo mundo sabe da importância que a cultura é para uma nação. Então, eu digo, em nome de todos os artistas, em nome da cultura, fica a EBC. Fica!